Eu vou fazer uma pegadinha com a minha mãe, vocês vão ver. Eu não sei se ela vai ter muita noção do que é, mas vou mostrar umas fotos bem interessantes. Lelinha Colosso, vou te falar um negócio aqui, ó. Começa um pouquinho aqui, irmão. Seu celular aqui. Seguinte, mãe. Você sabe que... o que eu posso dizer? Não sei. Como é que eu posso falar isso pra você? Você tem que ser cuidada, não tem? Você tem que ser cuidada, porque você é uma velha. Claro. Só que agora é o seguinte, eu arrumei uma pessoa que vai cuidar de você. Eu tenho já aqui a foto, vou te mostrar a foto dele. Ele tem uns 70 anos de idade. Ele estava fazendo faculdade, até pouco tempo atrás, de direito, também de gerontologia para cuidar de velho, se eu não me engano. Estudar velho, essas coisas. E eu acho que é interessante que ele cuide, porque ele sabe. Se ele sabe, é bom. É, é bom. O nome dele é Fará Jorge Fará. Doutor Jorge Fará. É o nome dele. Só que eu não vou ficar perto não, nem a Dodó. A gente vai pra casa dela, porque... Quer que você quer ver a pessoa? Vou mostrar quem é pra você. Esse cara aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui primeiro. Né? Então, esse cara aqui, ó. É uma cara que... Olha aí, Rafa. É uma cara que não... É um homem calmo, tranquilo. Olha aí. Sim. Ele vai dormir no seu quarto com você. E, quer ver? Olha aqui, ó. Tá assustada um pouco, é isso? Ah, eu tô. Eu não sei porque que minha mãe tá assustada. Não sei. Ela é tão calmo e tranquilo. Não sei. Doutor Fará. Né? Só que tem um negócio que eu não te expliquei ainda. Ele vai cuidar de você. Mas ele já teve preso. Porque... Há uns anos atrás, Ele esquartejou uma mulher. Porque ele é cirurgião plástico também. Ele fazia cirurgia meio que, às vezes, errado. E a mulher foi reclamar que tava errada a cirurgia. Atormentava o coitado do Fará. Desse cara aqui, ó. Atormentava, atormentava. Aí, ele não aguentou, né? Não aguentou. Aí, com ela viva mesmo, ele esquartejou em nove pedaços. Jogou as vísceras no lixo. Ninguém achou. Tirou as impressões digitais pra ninguém saber. Foi preso. Depois saiu e foi fazer faculdade lá com os jovens. Ele com sessenta e poucos anos, junto com os jovens na faculdade. E aí, ele fala assim, ó. Você vai ver. Ele fala assim. Oi, tudo bem? Eu fazia faculdade ali de direito. Tô fazendo lá. Tô com a galera. A gente toma um choppinho depois. Tudo bem? Um churrasquinho eu faço. Porque com cortar carne eu entendo. Entendeu? Porque eles esquartejou, né? Então, ele entender de cortar as coisas. Pelo amor de Deus. E eu tenho certeza que ele fará um bom trabalho, cuidando de você. Como diz o próprio nome. Jorge fará. O Jorge fará um bom trabalho. Então, é esse cara aqui, ó. Agora, tem umas outras fotos aqui. Tá assustada, né? Essa aqui, ó. Por exemplo. É aqui, ó. É a cabeça da mulher. Soube, esquartejada. Eu não posso mostrar isso. Quer dizer, pra você eu posso. Mas, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, isso aqui é a mão. Ele tirou as impressões digitais aqui. Aqui, ó. As pernas. Aqui, ó. Hã? O quê? Tô ouvindo. Aqui o corpo. Aqui, ó. Ó o rosto dela aqui, ó. Ah, não. E ele daqui a pouco está tocando a campainha. Vou até mostrar ele de novo pra você. Aqui. Ele que esquartejou essa mulher. Já pagou pelo crime. Já foi preso. Tá? Agora ele vai dormir com você no seu quarto. Eu vou-me embora daqui. A total vai embora também. Vai ficar ele e você só aqui. Ele vai cuidar de você. Vai dormir com você no teu quarto. Vai te levar pra tomar banho. Aqui. Tá assustada com o quê, mãe? Não, eu tô perfondo com você. Eu tô te ouvindo. Tá assustada com o quê? Aqui, ó. Aqui, a carinha dele. Olha a carinha dele, mãe. É, mas eu... Você acabou de... Você tinha dito que ele é um homem calmo. Olha aqui. Eu disse que eu era um homem calmo, mas não. Aí, ó. Não. Não? Não quer? Aqui, ó. Aqui ele tá com uma cara meio... Não. Aqui tá com uma cara meio... Sei lá, né? Não sei. Eu confio. Você confia. Eu confio, eu confio. Eu não confio em mim. E você, por quê? O que tem a ver? Porque eu sou muito medrosa de tudo. Mas olha pra cara dele. Imagina ele à noite no teu quarto. Eu não gosto. Não gosta? Não. Só porque ele esquartejou a mulher em nove pedaços? Você acha só? Mas ela encheu o saco dele, né, mãe? Bom, mas eu não... Você não vai encher o saco dele. É, mas você lá vai me desculpar. Mas eu posso não gostar dele. Você gosta sim. Olha que gosto de homem bom. Ah, eu acho que é igual de bondade. Não sei, não. Ó. Ó. Não quer, não? Não. Prefere ficar sem o Jorge Farrar? Não. Sério? Sim. Pô, você acha que eu devo mostrar as fotos do povo que eu mostrei pra ela? Mostra ou não? Não, eu acho meio pesado. Pesado, né? É, aqui ó, mãe. Ó. Eu sei. Aqui, ó. Eu tenho a dorzão. Essa é a cabeça solta da mulher que fez o Guarulho. Ai, pelo amor de Deus. O que mostra é isso? Não, né? Então não quer o Jorge Farrar. Ele tá vindo aqui já. Hoje eu tô indo embora. Eu e a Dodói tiver morar na casa dela e o doutor fará. Não, margar não. Vou te deixar com ele. Não. Só porque ele esquartejou a mulher? Você acha pouco? Mas pra uma pessoa como eu, eu vou encarar uma coisa. Você vai dividir o quarto com ele? Mas eu não quero, né? Eu prefiro... Fica mais pra cá. Ah, tá. Você prefere o quê? Morrer? Prefiro. Prefere morrer. Ele sabe fazer isso. Não, mas eu não vou me suicidar. Mas ele vai. Se você quer morrer, ele é especialista nisso. Sim, mas Alexandre, pelo amor de Deus. Ele é de mim que eu... Não, eu acho que ele chegou. Tá ligando. Olha, Alexandre. Eu vou chamar ele aqui. Mas não vai falar pra ele que você sabe que ele esquartejou a mulher. Porque ele pode ficar nervoso. Mas eu não posso ouvir uma coisa dessas. Eu não posso nem ouvir isso. Quanto mais me... Acostuma com o rosto. Não, eu não vou acostumar nunca. Olha o rosto, mãe. Não olho. Imagina de madrugada ele, você no quarto. Beleza. Não é pra casar com você. É pra cuidar de você. Só que pior ainda. Um homem desse cuidar de mim, eu vou morrer de medo. Só porque ele esquartejou uma pessoa. Você acha? Foi uma só. Não foram várias. Ele não é assassino em série. Eu sei, mas eu não quero. Não é uma coisa que combina comigo isso. Vocês podem, de repente, conversar. Não, não. Com essa conversa é muito estranho. É só não tocar no assunto que ele esquartejou. Porque, de repente, ele pode achar que você não está provando. Entendeu? Finge que não sabe que ele esquartejou a mulher em nove pedatos. Entendeu? Só de ouvir falar isso, só de ouvir falar, eu vou ouvir isso. Olha, acostume-se. Não, não. Acostume-se com o rosto, o olhar dele. É, não. Não é um olhar normal? Pra mim, não. Eu vou mostrar de novo pra vocês. Não é um olhar normal? Aqui, ó. Claro que é. Não, não. Lógico que é, a outra foto também. Mas eu não quero. Olha que coisa, olha que belezinha. Ah, eu não quero. Olha aqui, ó. Eu gosto também. Não, não é que eu... Não, não é bem isso, não. Não é isso, não. Não é que eu gosto. Eu estou fazendo o melhor pra você. Eu não quero. Olha aqui. Eu não quero. Não? Não, não. Eu prefiro não ter mais nada. Prefere morrer. Prefiro. Então, ele faz, ele mata. Não, eu não quero. Ele já matou a mulher. Mas ele esquartejou, né? E com ela viva, ele esquartejou. Não, tá bom. Então, é logo. Então, deixa pra lá, né? Por favor, não faz isso. Então, por favor, eu não quero Jorge Farak. Fala. Fala. Não quero Jorge Farak. Eu não quero Jorge Farak. Não? Não, viu bem? Não. Então, é melhor que eu fique aqui. É, Jorge. É brincadeira. É nada. É lógico que é brincadeira. Não. É brincadeira. Não é brincadeira? É brincadeira. Eu falei que eu ia falar isso sério, pra você acreditar. Ele morreu. Ele se matou esse cara já. Por que? Ele se matou. Já já não existe mais. É brincadeira minha. Ele esquartejou a mulher mesmo, mas ele já se matou. É louco de tudo. E já foi. Já foi. É mesmo, né? Sim. Já não tem mais nada. Não vai. Não tem. Não existe isso. Obrigada. Mas era maravilhoso, porque ele estava fazendo faculdade. Depois esquartejou a mulher com os jovens. E ele falava, ah, eu estou aqui, tudo bem, sabe? A minha cabeça estava muito louca antigamente, mas agora está tudo bem. Aí ele faz o trabalho com os jovens. Ele com 70 anos na classe lá fazendo direito com os jovens. Imagina que na casa ela fazia o trabalho escolar de faculdade e os caras sabendo que eles esquartejou a mulher em nove pedaços. Tranquilo. É normal. Normal. E a psiquiatra que avaliou diz que ele é um homem bom. Ele é bom, mas ele não foi bom. Isso é pra se pensar. Tá bom? Tchau. Tchau. Chega, porque agora a gente vai fazer coisas muito legais aqui.